Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu não vou falar que eu tô bom porque tem tanto serviço fazer hoje gente do céu, só o estúdio aqui tá numa situação que se entrar uma assombração assombrada de noite aqui, assombração fala assim não, primeiro eu vou limpar esse lugar depois eu assombro, que eu não sou obrigado a assombrar numa quiçaça dessa. Tá muito bagunçado gente do céu, passou o final de semana e eu não fiz as coisas que eu devia fazer. Tem casa pra limpar coisa pra arrumar, roupa pra lavar fora o estúdio que tá, que parece que passou a escola de samba inteirinha aqui sambando por Deus do céu mas eu vou arrumar, não sei se será hoje amanhã ou ano que vem, mas eu vou arrumar hoje eu vim aqui, fubá, pra abrir as coisas da caixa postal das coisas que vocês mandaram pra mim. Tô louco de feliz de abrir caixa postal, sou muito agradecido de vocês mandarem presentinho pra mim, de vocês lembrar de mim, né? Lembrando, fubá, que se você quer mandar alguma coisa pra mim, não precisa ser um presente caro né? Que tem gente que fala assim, ai fubá, não tem dinheiro pra mandar as coisas pra vocês, gente? O mais importante é você estar aqui assistindo, assistindo e dando like e compartilhando, né queridas né? Que dá pra fazer assim um charme a mais no presente. Então, fubá, eu preciso pedir pra vocês, se inscreva nesse canal, não assista o vídeo de clandestino. Se inscreva pra ajudar eu, se você tiver coração, se você tiver piedade quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal, ele vai entuschar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também, fubá, que é pro YouTube tá avisando vocês quando tem vídeo novo, apesar que diz que tem homus que não tá avisando, né? Mas aperta o sininho coloque lá escrito, que é pra avisar em tudo quanto é coisa já fez isso? Vamos abrir então os presentes Esse daqui, fubá, ele é da Rubenice de Belo Horizonte, Minas Gerais Vamos abrir aqui, fubá do céu, tá pesado essa caixa Espera aí, espera aí que vai abrir Ai meu Deus Vamos abrir a porta da esperança Nossa Senhora de as coisas, fubá Esse daqui tem o caminhão do Faustão, querida Esse daqui, fubá É pra mãe Vai querendo já? Obrigada, Dona Rubenice Adorei de coração, tá bom? Tá, tchau, meu Nossa, eu vi um negócio aqui Tava desse jeito ali, assim, fubá Falei, será que é um bojo de sutiã? Mas não é, é sabonete Hum, que sabonete cheiroso Se bem com um bojo de sutiã pra ajudar a dar uma, né Uma ribada nos bicos de bula e seria bom Bom, eu tenho um pedaço do colchão ali, querido Qualquer coisa é só tirar uma lasca Deixa eu ver quem mais que vem Daí vem isso aqui, ó Querido fubá, eu te amo, Marlene Ai que chique, fubá É uma oração de São Francisco São Francisco é aquele santo que gosta dos animais, não é? Eu já li um livro dele Pensa que livro bom de São Francisco Vocês que gostam de lei, gostam de santo Leiam o livro de São Francisco pra vocês verem Mandou esses lencinho aqui, ó Pra mim, agora na época do frio Que a gente amanhece com o ouvido vazando Com o nariz pingando É ótimo A gente chega a uma idade, querida E tudo quanto é buraco do corpo começa a vazar Ai fubá, olha o que tem aqui Ela mandou um ovo de páscoa Ai que chique O primeiro ovo de páscoa desse ano que eu ganhei Ai que finíssimo Nunca comi ovo de páscoa desse daqui É da Ferrero Rocher E ela grudou um monte de adesivinho aqui Olha que belezinha, fubá Do Lonei Tunis Ovo de páscoa desse aqui A gente pega pra comer só um pedacinho Olha que você vê Você tá comendo um pedaço da caixa A gente não aguenta a gostosura, né? Mandou esse aqui também, fubá Deixa eu ver o que que é Ai que chique Ah lá, fubá do céu Umas joias, ah lá Colocar no braço daqui assim Ah, se não for já tá cedo Ai lá, gente do céu Cês viram? Até o ar do vídeo mudou, né? E tem mais esse brinquinho aqui, ó Vou me sentir a Isadora Regina, querida Só no brilho e no glamour Mandou esse nissime hoje De galinha, né? Do sabor dessa galinha Encontrar com a galinha que habita dentro de mim Mandou esse corinho Isso aqui com uma cervejinha, querida Vai que vai Eu adoro esses corinho de porco Que na verdade não é corinho de porco, né? Mas é IV, é couro de porco Mas eu acho uma delícia Mandou esse... Como que fala, é? Esse Todd de Nuskal É o sabor que dá energia Eu ando tão cansado na minha vida Que eu acho que eu tenho que comer de cuiradas aqui Tem hora Pra ver se der Essa é a riba, a energia Mandou Deixa eu ver o que que é isso aqui Ai, uma rapadura Eu pensei que era sabão Uma rapadura Rapadura não Rapadura batida Tá escrito aqui E mandou mais, Fubá Esse doce de mamão Com rapadura Quem não tem dente Tem que chupar com a gengiva, né? Tem que assim, ó Lembrando até É gostoso Mas se não tiver dente bom, querida Passa a vontade Mandou esses dois potinhos aqui De guardar as coisas Já nem sei o que eu vou guardar aqui Mas eu vou guardar, Fubá Combina com a cozinha vermelha, né? Ó, e encaixa no outro aqui ainda, ó Minha cozinha vai virar um Playmobil, querida Ó lá Mandou essa bolacha Creme Crack Mandou mais esse nissime hoje Sabor de carne Mandou essas torcidas aqui, Fubá Esse aqui é sabor de... Os dois é sabor de queijo Lembra, Fubá? Aquele comercialzinho que tinha na TV Cultura Falava Rato, meu querido rato Eu que sou assim De filho Contrato pra selar este contrato Meu faro é tão certeiro Com você Vou ser feliz Vocês lembram dessa coisa aqui? Não era gostoso escutar isso aí? Eu adorava quando passava Mandou também, Fubá? Deixa eu ver o que é isso aqui Pera lá Ai, esses dois temperos Nossa, que tempero cheiroso, Fubá Eu não vou tirar aqui do saquinho agora Mas é dois temperos de alho Chegou a guarda, minha boca Isso aqui no feijão Nossa Salva até feijão duro Você chega a comer o caruncho do feijão Falando que tá gostoso Mandou essa assadeirinha Ai, Fubá do céu O que você faz com assadeira desse tamanho? Pera aí Ai, não desencaixa É duas até aqui, Fubá Depois eu vejo como que eu faço pra tirar Mas é duas assadeirinhas, ó Acho que é pra fazer bolinho, né? Não é? Aquele bolo puma Acho que faz aqui Ai, nunca mais saiu assadeira Tem que fazer um benzimento dos fortes Pra desgrudar aqui Ah, depois eu tiro Porque isso aqui tá mais grudado Que pobre na dívida É unicarme Mandou esse mirabel de limão Que é uma delícia Mirabel de limão, né, gente? Chega a refrescar a vida da gente Esse daqui Olha, eu vou ensinar pra vocês Lombrienta da minha vida Você pega um sorvete de limão Ou de leite condensado Ou uma bola de cada Você põe assim no copinho Na tigelinha Pega isso aqui Quebra em vários pedacinhos Fubá E põe junto ali Vai comendo Gente Pelo amor de Deus Você come o negócio inteirinho Come sorvete Come mirabel Come o copo do mirabel E ainda tá querendo mais Mandou essas pastilhas aqui, ó De benalete É contra tosse, irritação e faringite Tem hora que eu amanheço com irritação, sabia? A ver o oi pra cara dos outros Já me dá uma irritação Mandou Esse temperinho de coentro moito Um temperinho de manjericão Um temperinho de páprica Com pimenta calabresa Essa aqui é de pular pra cima É gostoso, mas já viu, querida Amorróida chega a mandar beijo Mandou esse aqui, ó Chimichurro e com pimenta Uma pimenta calabresa A mãe gosta desse aqui com abobrinha Refogada Foia de louro Foia de moreno Não, mentira Esse aqui é Coentro em grão Mandou Tempero baiano Podia ter vindo baiano junto, né, querida? KENGA Mentira Mandou esse aqui, ó Mais esse de foia de louro Mandou essas duas escovas de dente, né? Pra eu ter dente, pelo menos, mais uns 5 anos na minha vida E mandou esse daqui, fubá Vamos ver o que que é Espera lá Tirar o lacinho Pergunta se sai esse laço Vai ter que cortar É um laço teimoso Ai, que gostoso, fubá do céu Olha lá Caiu uma medalhinha aqui, ó Ai, essa aqui é uma lembrancinha de âncora dos reis Olha Esse negócio aqui Não chama Não é sharp É... Ai, esqueci o nome, fubá É chale Olha esse, que chique, olha lá É assim que usa, será? Olha que finíssimo, fubá Parecendo um fio de escocês Ai, nossa, que coisa quente Eu vou andar até fazendo pose pro meio da rua com isso aqui E mandou, fubá Esse daqui também Esse aqui é sharp Não é sharp Como fala é É cachecol Ai, que gostoso, olha lá Eu tô parecendo o... Como que fala aquele estilista? O Ronaldo Esper, olha lá, ó Puro, querido, o Ronaldo Esper Ninguém diz Só falta entender de moda E tem o canal do Renato Esper Do Ronaldo Esper aqui no YouTube Fubá, ele sumiu Eu adorava assistir o vídeo dele Se alguma dos seis Com a amiga do Renato Esper Fala pra ele que eu gostava de assistir E ele sumiu Fala pra ele aparecer Mande esse recadinho pra nós, por favor Rubenice Marlene Um beijo no coração dos seis Obrigado pelos presentinhos Obrigado pelo carinho de sempre, viu? Obrigado por sempre estar aqui junto comigo Deus abençoe O próximo Fubá, esse Ele é Deixa eu ver aqui Pera lá Ai, meu Deus Quase caiu É da Maria São Paulo, São Paulo Vamos ver o que a Maria mandou aqui Pera lá Deixa eu ver qual a beira que abre aqui Tá abrindo, Fubá Tá abrindo Pera lá Nunca saiu o lado certo das caixas Mas não importa É importante, Fubá Que nós estamos abrindo Pera aí, vamos ver se é Essa tá fechada Tá mais fechada que cadeia de bandido perigoso Senhor Ai, tá Agora vai abrir meu pergato Pera aí, Fubá Vamos tirar o que tem aqui Tem um bote de papel Não, papel não Esse negócio de estourar aqui Pra tirar o estresse da gente, né? Tem hora que eu tô tão estressado Que só se eu passar rolando Por cima desse negócio Esse daqui, Fubá É pra boneca da Pantera Vamos ver O que será? Pera lá Ai, que chique, Fubá Um ossinho, ó Ela vai adorar o ossinho pra brincar Mordedor pra pet, né? Ela tem que morder enquanto ela tem dentro A Pantera adora esses brinquedos Esse aqui, Fubá É pra mãe Bom, tem uma cartinha, Fubá Também, uma cartinha bonita, azulzinha Vamos ver o que tá escrito aqui São Bernardo do Campo 23 de abril de 2022 Querido Fubá Hoje está um dia estranho por aqui Hora sol, hora nublado E hora com ventania Mas está quente Estou enviando um artesanato Que faço por hobby Somente para pessoas especiais Ai, obrigado Ser luz não é ser sobre brilhar Mas sim sobre iluminar caminhos Continue sendo luz do caminho das pessoas Gente, que bonito Adorei Espero que goste Beijos, obrigado Mara É Mara, gente Parece que eu falei Maria no começo Não lembro Minha cabeça não tá boa Mas é Mara Mas antes de mostrar, Fubá Olha que bonito Ela mandou Uns papel de carta japonês Olha que chique Olha lá, tudo escrito em japonês Daí é o papel de carta E mais o envelope Eu não tenho coragem de mandar carta Para alguém com isso daqui Eu quero para mim Olha, se bem que nós estamos Tão na modernidade Que receber carta hoje em dia, Fubá É uma benção, né Olha lá que bonito Por isso que eu me sinto feliz De vocês mandarem essas cartinhas Para mim também Olha lá, que lindo Não tem coragem, querida Não tem coragem de mandar Agora nem tirar do saquinho Olha que bonito Porque será que a gente tem mania De guardar as coisas, né Vamos ver o que ela mandou aqui, Fubá Espera aí Espera lá Está bem ilhado aqui Vai dar desileia Olha, Fubá, de ação Aqui na viagem Os pezinhos, ó Saiu Tem mais um pezinho aqui Mas eu vou grudar de volta Deixa eu ver o que que é Essa miniatura é feita com restos E materiais descartáveis Por favor, retire o plástico de dentro Então, Fubá Ela parece uma malinha, ó Desse jeito Tem os pezinhos aqui Que depois eu vou grudar Está tudo belenguedente Está parecendo meus dentes na boca, Fubá Se o Dr. Fernando não ajudar Eu fico com meus dentes Fica tudo assim, ó Balangando Vamos ver o que tem aqui Espera aí Sei que vocês estão curiosos Ai, que belezinha Nossa, gente Espera aí que eu já vou mostrar para vocês É um tipo de um banheirinho Olha lá, ó Olha que bonitinho E tem de tudo aqui, ó Deixa eu olhar aqui junto com vocês Tem, gente Eu com um banheiro desse, querida Eu morava dentro do banheiro Olha, tem secador Tem chapinha Dá para vocês verem, gente De pertinho aqui, ó Passar bem perto para vocês poderem ver Olha que mimo Tem de tudo aqui Banheiro de gente rica Nossa, com materiais descartáveis Gente, como que fizeram isso? Mara, você está de parabéns Meu Deus É uma dica para já estar Decorando o nosso banheiro, né? Olha Agora eu tenho que arrumar um banheiro maior Para poder guardar esse aqui dentro do meu banheiro Apesar que não pode Apesar que o banheiro de rico Não é daqueles banheiros que juntam mofo, né? Não é igual da gente Que se abusar pretendo Adorei Deixa eu ver se não tem comida para os peixes Que no vaso Não tem Nossa, eu quero um banheiro desse Urgente na minha vida Mara Um beijo do seu coração Obrigado pelo carinho Obrigado pelo presente Nossa, você é uma artista mesmo Deus abençoe seu dom, viu? Aqui, você ganhou Por guento Olha que bonitinho Brinquedinho Espera aí Vou abrir para você então Vou abrir, espera aí Olha, tem que falar obrigado Espera aí Olha, faz barulhinho Espera aí Espera aí Espera aí nem disse obrigado ainda Brinca, brinquedinho Então brinca Pegue, olha Vou jogar para você brincar Espera aí Aqui Lá Pegue lá Pegue Pegue Traz aqui então Traz Ai, beleza Esse que me trouxe Fala obrigado então Para quem deu Fala obrigado então Gente, esse é os presentes de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Matado a curiosidade dos seis, né? Eu adorei tudo Eu adoro mais saber que vocês estão assistindo aqui Vocês estão junto comigo Vocês são muito especial na minha vida, viu? Deus abençoe cada um dos seis que está assistindo E aqui embaixo tem playlist Está lotado de vídeo para vocês Devo trazer mais alguém para o canal, né? Porque que Deus abençoe Que vocês vão ficar aí, né? Criando bunda aqui na produção Traga alguém para o canal Aqui do lado tem dois vídeos para você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorri sempre, fubá do céu O mais importante é Nós tentar sorrir, né? Vai fazer o quê? Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau